Eu acho que líder é pensar no todo. Líder é puxar a responsabilidade e nem sempre levar os créditos. Líder é apostar nas pessoas, acreditar nas pessoas, é saber qual o seu limite também para desenvolver alguém que eles não conseguem, o cara foi aqui, tipo, o que eu faço agora? Puxo ajuda. Está sempre buscando melhorar para ter o que passar, porque senão não tem nada que passar. Todo mundo tem muito o que ensinar, reconhecer erro, vai errar, vai ficar chateado, vai discutir, mas não ter compromisso com erro. Eu acho que é um fator interessante na liderança. Olhar para o lado, espírito de equipe, não falar na primeira pessoa do singular e dedicar tempo desenvolvendo pessoas mais novas, pensar grande mesmo.